É, hoje não dá, não vai dar não, eu acho que você fica no Discord lá dos caras e o Peter ouvi bastante reclamando. Já um dia, pior que é depois de outra atualização, fica pior assim. Eu não tô acertando a mão. Parece que é capaz deles perderem o... Isso aí. Hum, que banho de fome. Vou dar uma alpada, vou lá pegar as paradas. Pau. Pega ou leva um carinha daqueles? Cara, não sei se eles são muito dano. Será que vai ser... Ah, tem que abrir uns ovos. Meu Deus. Meu Deus. Vinha uma mamoreste... Eu nem sabia que existe... Mamoreste triste. Mamoreste do gelo. Do gelo. Triste. De mamoreste triste? Por que que tá triste mamoreste? Caraca, eu nem sabia que tinha mamoreste. Sabia não. É por que a gente foi pouco na área do gelo, ou quase nada. Quase nada fui no gelo. Ontem eu fui na área do gelo. Tão pouco, ou quase nada. Não sei nada. Será que eu sei? Hum... 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 Mamoreste. Mamoreste no gelo. Vou fazer outra caixa. Cara, é precisar de um... Tá o cara lá, como é que era? É no calor? Quem? Não sei se é calor. O Anubis é calor lá. É, não sei se é calor, mas... De noite fica frio, né? Se a gente matar... Rapidão, se ferra. E aí fica frio. Eu usei fogo lá que dava um dano legal nele. Olha que ele pegava fogo. Ele tomava uns 300 de dano lá, quando ele pegava fogo. Uma amoreste, que bici... É, eu vou no fogo também, vou apostar no fogo. Eu não sei se o fogo do fogo dos bichos dá fogo nele. Tô fazendo uma coisa aqui que eu vou ter que trocar meu bicho aqui, véi. Como é que vai ser? Essa parada muito louca. Tá dando aquele esgusto? Vamos ver aqui como é que vai ser. Qual que vai ser o teu principal? Ah, eu tô levando o Tocotoco pra jogar umas granadas nele e ver se dá bom. Tocotoco é verde. A magia dele de granada... É, deve ser dano verde. Tem o que dá... O que upa ele é a Bristol. O que upa o dano do... De repente bota o Bristol. Tô levando o Cachorro também, vai ser rápido. O Kingpaka aqui dá dano... Igual aquele dano do cara lá, que ele tomou bastante dano lá também. Dá umas 70 de dano. Eu acho que tá era dele, pelo menos tava dando. Não sei se era na árvore ou se era nele. É, pode ter... Mas não é o que eu acho que tá lá. É a gente que tem aqui. É, eu acho que tá lá. É, eu acho que tá lá. É, eu acho que tá lá. Será que a gente faz a armadura refinada pros dois pra ver? Tem armadura feira refinada? Eu já tenho Se der pra fazer melhor Eu to comendo a vermelhinha aqui A de metal normal né? É Mais defesa melhor Sim Se ele me acerta lá quase é hit kill Quando não é hit kill Quando eu to com escudo ainda não é hit kill Mas quando eu to sem Mata Ah eu vou soltar o master E ali A gente pegou de volta eu acho Sério? Ela caiu no chão do seu correndo e o negocio sumiu Nossa Não? Ai cara então deve ter caído pra dentro Aí é sacanão É Ah alguém pegou né pra variar Não tem ninguém perto? Não tem ninguém perto? Os caras Os caras fazem até Tem ninguém Tem ninguém Não tem ninguém Tá E aí Peraí Eu sei É É É É É É É Ou Não, eu tava com 160 160 Uma moré de gelo eu tenho a receita Dois paus que quebra Eu ouvi os caras falando que o Quebra o prog é o Próprio Tocotoco E o Sadler Principalmente quando é pra dar dano em vários Tocotoco explosivo Tá, vou fazer a Eu acho que daqui Ah não, é na bancada Aqui Ué mas, ah eu acho que eu não to também Eu não to com a refinada ai Desbloquei Deixa eu ver como é que faz a refinada A refinada que eu tenho é padrão Não tem nem calor nem frio Daí tem que botar aquela camiseta do fundo Desbloquei Meu Deus eu entrei na parede aqui, pera ai Aqui 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 Ai em cima Não consigo desmontar É, cuida que ta rolando uma parada ai Eu até botei no discord ali As vezes tu ponta uma parada que ta abaixo Eee Tu destrói o resto que ta ai em cima Mano eu não consigo trocar de bicho Não consigo fazer nada aqui, eu to preso É eu to te vendo aqui É acho que tu vai ter que ter um Ai caralho É É só mas vai ta aqui Cara Do nada Parecia la em cima gente Ah É o Parece que os caras pioraram Conseguiram O easy de piorar o Agora Ataque se travou Ah aqui tu tava entrando Travaram tudo Ah deu Vou fazer a Nossa que eu apareci dentro do 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 É, botei um monte de robo Congelante Ovo rugoso Fiz um robo rugoso Pô, rugoso eu não tenho mais sorte de achar O que vai sair aqui Ovo rugoso Raio, hang you Hang you Mais gote refinado Fazer coisa Surfente Acabou o minério Acabou o minério mesmo Um pouquinho É, eu vou fazer tudo Igual a gente se não consegue fazer as duas armaduras Tem aqui fora E as tartarugas aqui Ah, estou dormindo Não vou trabalhar Já aqui Tá Ah não, eu já estou com a camisa Tá, eu tenho que levar a camisa Do debaixo de quem Que calor Já estava Do debaixo de quem Ai a gente consegue 200 Minéres Pegar todas essas pedras aqui Eu vou fazer Que calor Tá, o meu pra... Pior é que os caras do... 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 Ah, o meu carico tem que pegar lá uma boa parte Acordaram Acordaram Minurada Minfeitidade Eu acho que esse eu não tenho Eu... Eu vi uns caras Esse eu ainda não... Peguei Visão Visão Autóxico Visão mas os que eu tenho ali até tão indo pra mim, imagina com esses paus se esse já pra mim já, o pau do fogo, o pau do fogo pra mim ali acho que o ragnarholt pra mim já dá bem tanque pesado amarelo pô caralho, tirei o que tem que ter vou lá fazer as armadas eu tenho que tirar essa, como é que eu desmonto agora aqui? cuidado não pode entrar a casa fogueira rap o bicho tava se matando não sei que mais ninguém bicho eu to só fazendo a, falta só uma armadura eu to ajudando olha pra tudo zague eu toco 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 confiante agora eu toco confiante agora que o Manu vai morrer é que ele vai morrer eu não sei mas que a gente vai morrer tão fácil eu toco eu toco terminei a frase eu toco eu toco eu toco eu toco Ah, morrer ele vai né? Quer dizer que ele vai morrer fácil Tá na minha dificuldade Tá mais em neve Só vai dar pra fazer com Ah, vamos acima Quantas opções eu tenho? Eu desço Tô fazendo mais meningote aqui Mas faz o que... Não, não faz esse aí mano Faz esse aí que você faz Esse aí tem muito, eu acho Ah, não é esse aí que eu vou fazer? Não é aquele lá que vira esse aí? Não, não Cancela lá, cancela Não, pensei que era aquele lá que virava esse aí Não, o que faz é minério e carvão que faz isso aí Aí se acabar o minério Fazer isso aí Carvão até acho que tem bastante O que tá faltando direto é o minério Mas aí depois eu faço um farmzinho de minério Conta aí, tem 150 agora Pensei que era esse aqui Tinha que fazer esse aqui Pra depois virar aquele lá É, não Isso aqui é carvão E minério 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 Dizem que Dizem que a gente pegava aquele ali E refinava Nanan Diferente Mas já tem mais uns minério que Tô pronto Tô pronto Eu tenho que ir logo na verdade É com 11 por 11 horas Bora Pedeu Só deixa eu Só vou ter que eu Estasse parado Ah, eu Se quiser já indo pra lá Eu esqueci Qual 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 o poderoso Qual o poderoso Qual o poderoso Nossa velho Pior que eu tava pensando Eu vou usar o Passarinho Mas o passarinho vai destruir todas as árvores Lá né Como é que é? Eu ia usar o toco toco Aquele né Pra dar uns tiros Pra dar uns Uma granada nele Mas ele vai destruir todas aquelas árvores Lá né Sim É mas A primeira a gente tem que ver Se os caras Pelo menos o meu Ver se ele não vai dar um dano bom Se ele der Eu vou deixar Virar um bom Eu não vou aguentar ele né Esse aqui é sobrecarga de amor Esse aqui é sobrecarga de amor Eu não Que é forte Que é forte Uma posta Eu acho que não vai dar bom Eu vou tentar Vamos ver Palagem Tá Tá eu tô Fazer viagem rápido agora Ah não peraí Calma Anubis Anubis Ele é um Anubis Ó um Tá dando setecentos e quarenta e um Não sei se É que lá na hora muda tudo Dando Ah sim É muda após O meu dá setecentos e pouco Também na hora É manda após Do level É Estão dando bem bosta Eu estou brigando Os caras estão brigando com eles mesmo Olha lá É deve ter um comerciante Uma trita Caraca que puxa ali Ih ali Ah foi uma Nossa deve ter ficado um pouquinho ali É agora tá virando os Piqueres radicais Pede Ah Tá rolando uma briga aqui também Com o passado Com os Brancos Com o beijo Ou com o preto Ele dá uma Comerciante Vídeo de blusa Por que que ainda tem que pute aqui Será que é o filme Tá aparecendo 12 Perfeito Major Ele você Não sabe N Defender O filme Eu acabei Micah Eu acho que é Esse Ah é, é o loot de ontem mesmo, era teu Eu ainda falo, ah só tem uma carne Ah é? Estou com calor Não ia falar nisso, eu nem troquei a roupa Enxofre não é? Nossa Uma amarela é? Cadê? Ficar lá em cima e tal, aquela coisa Aquela tritinha básica, né? Ué, não apareceu pra mim Ali apareceu Apareceu Tô, tô, dá uma limpada Vai querer tentar chamar os caras lá, os guardas? Esse bolo Não dá dano de nada Oxe ele ta vindo pra cá Tá caído já Mas os Tok Toko vou atacar não é? Deu 3 de dano Sério? Nossa, tem um Tok Toko do meu lado nem vi É isso Tris Olha, subiu, subiu, subiu Caralho Pega um teu voador ai, sai fora Viu? Descer Olha, ele bugou, bugou Bugou? Olha, eu tô dando 45 de dano tá Vai dar, vai dar Cuidado Tô dando 8 Não tá com nenhum voador ai Tô, tô E atrás de ti Vem cá Tociu Ele bugou, bugou Tamo Pulou, pulou Ai ai Cadê ai? Bugou de novo Agora bugou de novo Será que ele tá bugado? Vamos fazer um negócio Velho 0.3% de chance De pegar 0.3% com a rosa Uhum Eu soltaria uma Será? Solta um Vai aumentar pra 3 Pode pegar Tá só Ai, guarda as duas mano Ah bom, parabéns, você errei a bola Eu vou Nada Rebateu? Rebateu Essa esfera não é boa o suficiente o bastante Ah, se ele ficasse Queria dar uma magia com o meu cara, só que eu tô com medo de tirar ele da linha É, se eu tirar ele da linha pra ele, começava a ficar louco É, eu tô com 119 Só que eu esqueci de uma parada, velho Até vou olhar aqui Ah não, ela tá... Ah, ele começou a pegar fogo, começou a pegar fogo A minha carabina não tá... Ah, eu acho que eu tô dando dano de fogo também Olha lá, o fogo... o fogo detona ele, olha lá Aham, tem um pau que... Tem um pau que ele aumenta o teu dano de fogo fraco, é o... Hobby Kill, assim Ué, se eu tenho ele, sim, para Quando tu acerta no headshot ele dá É, o bom que tu não precisa nem dar dano, né? Só... O latip... Isso, tu não... Se mexeu, se mexeu O caralho... valeu Você pegou Ta vindo, tem vindo Ta vindo.. Tá vindo bem do louco, hein Não to vendo ele Tornado 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 Nossa, eu saia no último segundo Tornado Cadê ele Ah, tá lá em cima Se chama atenção aqui para as árvores Tem que ir para as árvores. Cadê ele gente? Pulou, pulou. Caraca, olha. Pulou de novo, acho que ele entrou na terra. Pulou até ele. Não, ele está aqui no que a gente está ali. Ah, ele entrou debaixo da terra. Olha ele lá, acabou de atirar por dentro da terra. Tem que subir lá. Se eu chamar ele. É, uma magia dele ele vai sair. Tem que responder isso aqui. Uma das magias podem... Errar com ele. Tá aqui, tem que ir. Mandar um bichão ali também. Ó, ai! Saiu? Sim. Os bichos não atacam porque ele vai apresentar parede. Não. Não. Ele vai sair daqui a pouco. Ele vai sair daqui a pouco. Só se ligar. Vai sair daqui a pouco. É que tem uma das magias que ele solta aqui. Não. Ó. Tá no espalho. Acabei de quebrar uma árvore. É, as árvores tem que deixar uma mantelazinha. Tá, o tornado não pega. Mas tem um golpe. Outro cara aqui que pega. Pegou, pegou. Pegou. Mas ele está lá no meio do gol da pedra. Não está bem aqui. Ó. Quer ver? Vamos mandar de novo, ó. Eu vou ficar um pouco ali em cima. Pra ver se ele... Ó lá. Pegou, tá vendo? Agora ele está lá em cima, parece. Ah, sim. Sim. É, eu vou ficar aqui um pouquinho. Ah, ele está dentro dessas pedras aí, ó. Queria ficar um pouquinho. Tentar soltar aquela magia para o saldo. Tentar soltar a magia para o saldo. Olha lá. Ele está ali mesmo. Ah, não. Acho que eu estou batendo na pedra. Ah, tá. Eu achei que estava olhando o dano ali. Parece que ele estava na pedra ali. Onde que ele está esse viado, mano? Ele está aqui no canto, ó. Porque quando eu dou uma magia com esse cara aqui, ó. Ele vai tomar dano. Ah, eu estou vendo ele aqui agora. Vem cá, vem cá. Dá para ver uma parte dele aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó aqui, ó. Ah, ali, ó. Caralho. Será que dá para acertar ele pela essa ponte aqui? Ai, sai. Nossa senhora, matou meu bicho. Caralho, matou meu bicho. Pega o voador. O voador morreu. O voador morreu. Agora não estou sem voador. Olha, bugou de novo. Com aquele golpe da corrida, não. Tá. Vamos tirar ele legal então. Tem que aproveitar ele. Tem que ficar assim. Está aqui comigo aqui, ó. Tem que aproveitar, porque quando ele sair daí ele vai bugar. A hora que ele stunar ele vai sair. Pegou fogo, pegou fogo. Eu podia dar dano para o meu outro bicho lá, se tu quiser. Mas ele vai sair fora da posição. Ele vai morrer já. Mas ele vai sair fora da posição. Ele vai morrer já. Tem que parar então? Não, não. Dá para ir mais um pouquinho. Dá uns 200, 300 de dano. Fogo? Uhum. Ah não, então. Vou parar minha bola ali. Tomei. Quantos porcento está aí agora? 300 de vida. Ainda mais, quantos porcento está na bola rosa? 1% É, já começa a atacar então. Eu só tenho um. Ai. Taca, taca, taca. Era isso. Ele parou, ele parou. Morri. Mandou, mandou. Ai. Ai, matou meu... Não, não matou. Ah não, em mim não. Em mim não. Sai fora. Pera aí. Pera aí. Pera aí, você tem um. Outra hora que eu desci. Não está dando... Eu quero que eu taque umas então para aumentar a porcentagem. Só quero que o risco de eu pegar. Oh, travou, travou, travou. Ah, deixa eu tentar pegar ele agora. Depois tu tenta pegar com a tua. Taca outras antes. A vermelha, taca a vermelha antes. A vermelha, taca a vermelha antes. A vermelha não tem. Eu vou tentar atacar... Eu vou dropar mais as rosas. Me avisa se ele sair dessa porra aí. Oh, eu dropei quatro aqui. Saiu. Saiu, saiu, saiu. Do nada ele sai. Vai para cima, vai para cima. Não está com o gancho? Ele não está equipado. Deixa ele tentar usar o negócio de novo. Aí, deu. Vai, troca. Dá para eu dar mais um tiro nele ainda, eu acho. Pera aí. Tentar usar uma, daí ele vai dar um tiro. Nossa. Ah, tá. Ih, vai sair daí. Puta, filha da puta que se mexeu bem na hora. Pega, 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 pega. Mais uma só. Dá um tiro nele, vizinho. Vou tentar pegar ele. Tá aqui. Vai. Não. Noventão, agora acho que não dá mais. Mais um tiro, acho que dá. Eu tenho mais três bolas aqui. Uma bola só. Mais uma chance. Ah, vou pegar! Não vai? Não! 30%! Tenta agora! Tenta agora, acho que vai lhe dar Tenta aqui uma vermelha agora Quer tentar pegar com a vermelha? Não, tenta pegar aí Que eu vou tirando o daninho nele Baixo 48 de vida Vai tentando, vai tentando que eu to distraindo ele Ai ta que rápido Ai Eu ainda to errando Vai caralho, aceita essa bola desgraçada Tô tacando todas as vermelhas antes de ir Vai usar uma magia aquela Que mais três vermelhas só Mais duas rosas Doze de vida Opa Opa Agora eu vou pra rosa Pega caralho, pega caralho, pega Não pega esse caralho Acabou Agora acabou Acabou Mata ele E a amarela, a amarela não pega Amarela não pega Pega caralho Pegou Pô Ia 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 Não tem mais nada né Verde eu acho que não pega Ah, sai ali, sai ali Nossa, estourou Porra Tá, mate ele, mate ele Morreu Ai, que azar, velho Uma De pau grande Uma de pau grande Aprendeu Tempestade Sempre quando a gente joga contra o Boss Os caras que tão ali eles aprendem alguma magia do Boss Tempestade Sempre quando a gente joga contra o Boss Tempestade Daí, eu acho que tem que fazer um farm de rosa de outro em é tem que vir cada um com umas 30 rosas é pegar é pelo menos já sabe que dá para matar ele de boa olha de pau requintado tem uma outra esfera ainda e a morreu e matou duas vezes o anudo já tá bom né matou duas vezes mas agora falta montar uma estratégia para pegar é bola vermelha bola vermelha bola rosa bola rosa mais 30 bola rosa mas 30 bola de cada um eu acho que gastar ele o fogo de tonel e terminei a torre de gelo tem nada como assim o santana aniquilador de pau já é